Olá, vitaminado público! Chegou o Pense Bem TV Colosso! A gente pode brincar com as histórias da TV e do cinema. É um show de perguntas e respostas. Assim, alguns programas são transmitidos à milanesa, ao molho, com ketchup ou ao vivo. Mas inanimamente é certa! Peça ao seu idolatrado pai e a sua ex-tupenda mamãe para ganhar Pense Bem TV Colosso! A gente pode brincar com as histórias da TV Colosso!